No vídeo de hoje eu vou te ensinar a cuidar da segurança do seu site WordPress. Eu vou te mostrar como que faz para aumentar o nível de proteção impedindo que hackers e malwares invadam o seu site. Você vai conseguir, depois de assistir esse vídeo, a criar sistemas de proteção contra malwares, scripts e hackers. Você vai conseguir gerar backups e também instalar um sistema de monitoramento de inatividade do seu site para que quando ele fique fora, você seja avisado no mesmo momento. Gostou da ideia? Assiste esse vídeo até o final. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso vídeo. Mas antes, um pequeno detalhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like que isso aí vai me ajudar bastante a continuar criando conteúdos específicos para vocês para ajudar o projeto de vocês a crescerem cada vez mais, tá certo? Então vamos lá, agora que você já é inscrito, eu vou te mostrar aqui esse projetinho que eu fiz, certo? É um site de uma imobiliária, tá vendo? É um site bem bacana, tem uma parte institucional, uma listagem de imóveis, com esses detalhes aqui que a gente criou um painel específico. Então eu vou deixar no link aqui para que você possa ver o tutorial sobre como foi desenvolver esse projeto, como criar um projeto como esse, tá certo? Para que você possa aí aprender a criar também um site de uma imobiliária. Mas vamos lá, o objetivo do vídeo de hoje é o seguinte, a gente vai ver como que faz para colocar um sistema de segurança decente nesse site. Porque o que eu vejo muito é algumas pessoas utilizando algumas práticas, esquecer outras, não. Hoje eu vou te mostrar alguns plugins, certo? Na verdade eu vou te mostrar como que faz para usar os principais plugins que eu recomendo para deixar o seu site de fato seguro. Então vamos lá, esse aqui é o painel administrativo do meu site, eu venho aqui em plugins, adicionar novo. E a minha recomendação de plugin, o primeiro é esse aqui, ó, Items Security. Eu coloquei Items aqui, ele vai trazer para mim, é esse aqui, amarelinho. Eu venho aqui e clico já para instalar agora, certo? Vamos lá, já cliquei para ativar. Vamos começar a configuração desse plugin. Quando eu instalo e ativo ele, ele gera um menuzinho aqui embaixo para mim, de segurança, tá vendo? Então eu já venho aqui em Setup, cliquei. Agora ele abre para mim um painel de boas-vindas, digamos assim, né? Para que eu possa informar para ele qual que é o tipo do meu projeto para ele poder me oferecer opções mais customizadas. Então vamos lá. Eu tenho aqui e-commerce, um site institucional, sei lá, portfólio. Então, no meu caso, eu vou utilizar esse aqui, ó, Network. Então, vou clicar aqui. Para mim mesmo, no caso, se você for desenvolvedor, você pode criar e configurar isso aqui para um cliente. No caso, é para mim mesmo. Então vamos lá. Selecione os membros, né? Então eu vou colocar aqui o editor. Você quer, né, colocar uma política de privacidade, algo assim, mais forte e tal? Então a gente pode, sim, deixar aí as políticas de senha e etc. mais fortes. Clique em Next. Features, né? O que é que eu posso já começar? Vamos lá. Vamos explicar isso aqui. Primeiro fator de segurança que é muito importante é colocar o login com dois fatores. Então você pode ativar aqui e depois, aqui dentro de usuário e do perfil, você pode escolher se você quer que seja enviado um e-mail, um código de segurança no seu celular, enfim. Mas é importante habilitar a entrada no seu site através de um login de dois fatores, certo? Um sistema de segurança a mais. Lockout. Então isso aqui já se refere a ataques de força bruta. Então ele já mantém ativado aqui. Então você deixa do jeito que está aqui. Essa parte de segurança pró aqui, ela já é mais específica. Você pode habilitar também, não tem problema. Mais para frente a gente vai ver quais são as opções. Clique em Next. Agora aqui você pode manter padrão. Opções globais, certo? Isso aqui a gente pode habilitar. Segurança do dashboard. Pode manter também. Skip to... Isso aqui, vamos habilitar tudo aqui. Vamos lá. Next. Ah, aqui ele está perguntando, né? Para a questão dos outros. Aqui ele mostra se é editor, autor, contribuidor e etc. Então eu já vou pular isso aqui, eu vou pular grupos. Configurações, né? Recomendadas. Isso aqui pode manter dessa forma aqui, não tem problema. Isso aqui é para você receber alguma informação quando o seu site estiver sendo... Tentando, né? As pessoas estiverem tentando invadir. Então você pode vir aqui e colocar o seu e-mail, certo? Outro centro de notificação. Você pode colocar aqui o seu e-mail. Ou então ele já vai mandar para o administrador do site. Bom, aqui ele já mostra aqui tudo que a gente configurou, ok? E agora eu clico aqui para Secure Site. Então ele vai começar a ativar tudo que eu habilitei. Está vendo? Vai habilitando, vai habilitando. Então assim, siga o processo do jeito que eu te mostrei aqui que não vai ter erro. Siga o passo a passo certinho. Depois você vem aqui e clica em Finish. Pronto. Agora ele falou aqui que já está mais seguro e etc. Só que ainda tem mais algumas configurações. Então a gente vem aqui em Dashboard. Agora ele vai carregar para mim o painel do plugin. Ok. Muito bem. Agora eu volto aqui em Settings. E eu vou vir aqui em Tools. Aqui em Tools ainda tem mais algumas ferramentas que a gente pode habilitar, certo? Primeira coisa que a gente pode habilitar é fazer isso aqui, mudar o ID do primeiro usuário do site. Em vez de ser 1, a gente clica aqui para ele alterar. Porque muitos plugins, aliás, muitos hackers usam de vulnerabilidade de plugins para tentar invadir o seu site. E uma das formas que eles se conectam ao banco de dados é através do ID do usuário, do primeiro usuário, que é o ID número 1. Então a gente roda isso aqui para mudar. Outra coisa que a gente pode fazer é isso aqui, mudar o prefixo da tabela lá no banco de dados. Por padrão, o WordPress cria dentro da tabela as iniciais WP em cima de cada tabelinha dentro do banco de dados. Então, por padrão, a gente altera isso e não deixa que os hackers, malwares, se aproveitem dessa vulnerabilidade. Então você clica aqui, roda e ele vai habilitar para você, ele vai trocar. Isso aqui não vai funcionar porque o meu servidor já está bloqueado, eu já fiz essa verificação uma vez. Então não vai funcionar aqui, mas aí você pode fazer, certo? Essa outra questão aqui é a questão de permissões dos diretórios lá na sua hospedagem. Então você pode habilitar isso aqui também, você põe para rodar isso aqui também. No meu não vai funcionar porque eu já fiz, mas você vem aqui e clica para rodar. Configurações do servidor, isso aqui já é uma configuração mais avançada, certo? Que ele cria lá no HTL Axies. Então isso aqui você pode deixar do jeito que está aqui, você pode vir aqui e rodar, certo? Ok. Você pode rodar isso aqui também, que é uma configuração a mais de segurança, que ele vai colocar no seu arquivo wp-config. Então você pode fazer essa alteração aqui também, tá certo? Você pode pôr para rodar também. Alterar os saltos. Então dentro do wp-config, que é o arquivo principal do WordPress, digamos assim, o cérebro do WordPress, a gente tem os saltos. Então você pode clicar aqui para rodar também, para que os saltos sejam trocados, certo? E essa opção de configuração aqui, Security Pro Check, você pode rodar também. Então tudo isso aqui você pode vir e ir realizando, apertando Run para funcionar. Depois que você passou por essas ferramentas, o próximo passo é vir aqui em avançado. Em avançado é muito interessante. É muito importante que você tenha todas essas opções aqui em System Tweaks, todas as opções marcadas, certo? Or de Press Tweaks. Você pode vir aqui, ó, eu gosto de fazer somente isso aqui, ó, habilitar, forçar, unique nickname, certo? Que aí a pessoa entra somente com uma opção de nickname, né, de login. A outra opção que é muito interessante é essa aqui, ó, esconder o back-end. O que é isso? O que faz essa opção? Quando você vai entrar no painel administrativo do seu WordPress, você não digita lá wp-admin ou wp-login.php? Pois é. Então com essa opção aqui você vai poder criar uma URL customizada. Você vai poder colocar assim, ó, o nome do seu site, né, login ou admin. Eu recomendo que você coloque um nome diferente, né, um nome bem assim, diferentão. Por exemplo, painel acessar, alguma coisa, sabe? Pra que os hackers não usufruam do que é usado por padrão, que é wp-admin, wp-login.php. Então eu recomendo que você faça isso. Aqui tem uma opção de URL pra quem fosse registrar, você pode alterar também. Nesse caso aqui eu nem me preocupo, eu posso manter isso aqui, né, eu mantenho geralmente isso aqui, mas você pode alterar isso aqui sim. Outra coisa, quando não, quando não der certo a pessoa fizer login, você pode colocar uma URL específica aqui, certo? 404, alguma outra URL, não tem problema. Isso aqui já é uma opção mais avançada que eu não utilizo. Então, pra fazer uma segurança de nível bom mesmo, você pode seguir essas recomendações que eu fiz aqui, utilizando o ITM Security. Esse é o primeiro plugin que eu utilizo, certo? É o primeiro plugin que eu utilizo. Qual o outro plugin que eu também utilizo pra realizar algumas coisas de segurança? Então eu venho aqui em adicionar novo, e eu venho aqui, ó, Jetpack. Eu clico pra instalar. O Jetpack, ele é muito importante, ele tem várias outras ferramentas, e uma dentre elas é a opção de segurança. Então eu venho aqui, eu vou colocar agora não, que eu não vou configurar agora toda ela, né? Mas eu vou configurar somente alguns detalhes. Então eu vou voltar aqui, vamos lá, configurar Jetpack. Eu não quero todas as opções, eu quero somente algumas. Então eu vou vir aqui, vamos começar a configurar aí o nosso plugin do Jetpack. O Jetpack, ele faz uma conexão aí com o WordPress.com, né? Que é a central do WordPress. Então como eu já tenho uma conta lá, ele conecta a minha conta. Veja só. O interessante é que você crie uma conta lá no WordPress.com também, pra que você tenha, né, um perfil lá e tal, pra você até usufruir de outros serviços dele. Quando a gente começa a configurar, ele já taca aqui pra gente algumas opções, né, de planos pagos. Você pode descer tudo aqui, ó, e pegar o plano gratuito. Cuidado pra não confundir com esse, que esse aqui vem o CRM junto, você não vai precisar. É só esse aqui, ó, plano grátis. Começar gratuitamente. Clicou aqui, ele redireciona de novo, certo? E a gente pode começar, né, a fazer as configurações. Eu vou vir aqui, ó. Ah, não, ele já abriu aqui pra mim. Então, vamos lá. Negócios. Eu não quero decidir depois, quando ele jogar essas opções de backup aqui, né, e segurança. Ó, isso aqui já é mais uma opção, caso você queira pagar. Nesse tutorial, a gente tá fazendo tudo de modo gratuito. Mas agora, se você já quiser pagar, veja só, ele tem uma opção aqui de 15 reais, né, por mês, pagos anualmente. Então, esse valor aqui vezes 12, que você vai ter algumas opções de backup, de coisas de segurança a mais, certo? Agora, se você não quiser, você vem aqui e decidir depois. Esse é um detalhe muito interessante. Ativar o monitoramento de inatividade. Você clica aqui, ele começa a monitorar quando o seu site cai. Então, se houver alguma tentativa de invasão, alguma tentativa de bagunçar o seu site, seu site saiu do ar, até por conta do servidor, alguma coisa, esse plugin vai te mandar um e-mail, e você vai ser informado que o seu site está inativo, não está funcionando. Ativar posts relacionados? Agora não. A gente nem tem blog. Instalar o e-mail? Não, também não. Ativar o acelerador de sites? Isso aqui é interessante. Não tem nada a ver com segurança, mas se você quiser ativar, ele vai ajudar você a ter uma performance melhor, principalmente no que significa a carregamento de imagem, certo? Mas eu vou colocar aqui, agora não. Ok, está tudo aqui. Somente a questão do monitoramento de inatividade, que é uma opção que eu habilitei aqui por conta de segurança. Pronto, agora ele já está configurado aqui, certo? Agora vamos para outra configuração de segurança. Eu venho aqui em configurações, vou descer aqui, proteger. Habilitar proteção contra ataques de força bruta. Isso evitará que bots e hackers tentam fazer login em seu site usando combinações comuns de nomes de usuário e senha. Está vendo? Então aqui você pode ainda colocar somente um IP para questões assim de poder entrar no seu site, principalmente se você tem um IP fixo na sua empresa, você pode colocar aqui, somente esse IP vai poder entrar no meu site, certo? Agora, se você tem uma internet, você trabalha em casa, sua internet, o IP não é fixo, basta vir aqui, né? Como a maioria da população não tem um IP fixo, né? É o IP normal. Então você vem aqui e somente habilita aqui, proteger. Só isso, só isso, pessoal. Muito bacana isso aqui. Não tem mais segredo. Com esses dois plugins, você já vai conseguir fazer muito do que se refere à segurança de site WordPress, que a maioria das pessoas não fazem. As outras coisas, os outros detalhes de segurança, você faz em relação à hospedagem, como por exemplo, instalar um certificado SSL. Então aí você já tem que ver com a sua hospedagem, contratar, certo? Deixar a hospedagem, os diretórios lá, com o nível de segurança mais forte. Apesar de que a gente aqui, né? No Security, a gente já fez isso, igual eu te mostrei. Mas aí você pode confirmar também com o pessoal da hospedagem. Fazendo somente isso, você já consegue aí evitar muita dor de cabeça nessa questão de invasão de sites. O próximo plugin que eu gosto de utilizar é um de backup, ou seja, apesar de ter feito todas essas configurações de segurança, a gente pode adicionar o plugin de backup mais popular do momento, que é o WP, aliás, All-in-One WP, que é esse aqui. Ele já está ativo no momento, no caso é esse aqui, para você ver. Ele está aqui e ele é muito simples. Veja só, aqui em backups, ele já tem a lista de backups. Como eu não tenho nenhum, para que eu possa criar um backup, é só vir aqui e ele já começa a gerar um backup para mim. Certo? Coisa assim, bem tranquila, nada complexo. Ele vai gerar um arquivo e esse arquivo aqui eu posso, muito bem, salvar no meu computador e deixar uma cópia aqui dentro do meu site. ficou no tamanho de 200 MB um backup. Certo? Eu fecho aqui e ele está aqui. Depois, depois, eu posso baixar, restaurar ou excluir esse arquivo de backup. Olha, o mais bacana é o seguinte, se você tem uma rotina de backups, você faz backups toda semana, de dois em dois dias, uma vez por mês, e vamos supor que deu problema em um backup, digamos assim, deu problema nesse mês, mas no mês passado o seu site estava funcionando muito bem. Então, para isso, basta você vir aqui e importar e você vir aqui e subir o arquivo do backup que você colocou no seu computador, que você salvou. Certo? Se você, o site não está funcionando direito, está estranho e você não fez o download, está tudo aqui ainda dentro do seu site, só você vir aqui e restaurar um backup anterior que esteja funcionando. Tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, eu queria só dizer que cuidem bem do seu site, cuide bem para que ele funcione, mantenha tudo atualizado. Essas são as duas ferramentas que eu utilizo, principalmente, as duas, as duas não, as três, né? A questão do item security, do Jetpack, aqui em cima e do all-in-one WP. É as três opções de ferramentas que eu utilizo para cuidar do meu site, da segurança do meu site, certo? E tem também as boas práticas, que é manter os plugins sempre atualizados, manter o WordPress atualizado e manter os temas atualizados. Então, essas são as principais configurações de segurança que eu realizo, certo? Fazendo isso, você já resolve, digamos assim, 90%, quase 99% dos problemas de segurança, certo? Agora, o importante é você manter uma rotina de segurança. Pelo menos uma vez por semana ou uma vez por mês, você está verificando questão de backup, questão de desempenho do site, rodando aqui, vendo se está tudo certinho com o security, vem aqui no dashboard dele e dá uma olhadinha, vê os status aqui, vê a quantidade de ataques de força bruta, está vendo? Quantidade de vezes que o seu site saiu, até para você reclamar com o servidor, com a hospedagem, o que mais? Ele também tem opção de backup, eu não disse isso, mas você também pode fazer backups pelo security e tem security, você pode gerar backups, vai cair no seu e-mail, certo? Então, é interessante que você também realize backups por aqui, backup nunca é demais, certo? Então, usando todas essas ferramentas, você já vai se prevenir bastante aí, tá certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado ou vá te ajudar de alguma forma, se você ainda não é inscrito, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e aproveita e me segue também lá no Instagram que eu estou dando várias dicas, mini tutoriais, tá certo? Então, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.